Feta com eles, Tiago! Calma, Fiegas! Calma, Fiegas! Atenção ao que falamos do baldeiro, pessoal! Para os balanços! Anda, filha! Anda, pagarin! Anda! Roda! Vamos deixar pensar! Vamos deixar pensar! Marcelo, apreço espaço, Marcelo! Está o Pedro! Boto, vai! Boto, vai atrás dele! Listo! Calma! Calma! Tiago é jogar! Tiago é jogar! Abre, Tiago! Pedro! Pedro joga! Na frente, Pedro! Na frente! Na frente! Na perda! Tira, dama! Tira, dama! Vai, vai, boto! Vai, vai, vai! Anda, não! Vai, bora, bora! Anda, não! Não faz conta! Anda, não faz conta! Bora, bora, vira! Ganha, ganha, ganha! Fala com ele! Cabeça para o resto! Sol! Olha, falem lá! Temos que falar! Não temos que falar nada! Tira a bola! Sol! Lasta! Abaí, solta, solta! Solta, Fiegas! Solta, Fiegas! O Fiegas, vai lá, cabista! Vai lá, Fiegas! Paraí, paraí! André, paraí! André, paraí! André, paraí! Já? André, está a pedir! André está a pedir já! Já pediu! Pedro! Já pediu! André, pode ir, André! Vai, vai, vai! André! Tiago! Ajuda aí o João! Ah, o milho está... Está se sentindo de mal! Estava se sentindo de mal! Está se sentindo de mal! Está se sentindo de mal! Calma, calma! Calma, calma! Olha o maior! Pesco! 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 Tira! Vai! 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 Atenção ao linha, pessoal! Baixa! Baixa! Pesco! 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 Para lá em cima! É a escarte! Pesco! Pesco! Diniz! Vai para a frente! Aí duro! Vai a bola! É duro! Uma bola! Mete na frente! Volta! Volta! Faz barreira! Dois! Dois! Só! Fala com ele! Solta de frente! De frente! Joga de frente! Joga de frente! Joga de frente! Na bola! Na bola! Na bola! Fica! Viva o Vinagre! Até a fim! Viva o Vinagre! Viva o Vinagre! Viva o Vinagre! Aplausos 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 Faz mal, treina isso. Galha, se dão muito, se dão muito. Saca a bola. Tiago, liga de passo atrás. Cuidado, cuidado com a bola não mais bom. Ei, a bola é para devolver de frente. Essa bola é para devolver de frente o homem que lança. Sol, sol. E aí, a bola é para devolver de frente. Só um, meu. Dobos, Dobos, sai daí, sai. Sai, é só um. Para que é com esta barreira? Pode ir aí. Vamos soltar a bolsa daí. Olha, tudo a marcar. É função da baliza. É função da baliza. Tira, ataca a bola. Ataca a bola. Taca a bola. Sai, rede. Calma, a bola no céu. Ah, os escolas põem chegar. Tiago, joga. Tiago. Milhardo, Milhardo. Volta na direita. Volta na direita. Chega, Viegas. Viegas, Bora. Volta cá, Bora. Junta, Pedro, junta. Junta, Pedro, junta. Não, 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 nada. Ei, ataca esta bola, boto. Ei, corre, corre a bola. Vai, ali. Anda, viaja. Viaja. Anda, 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 anda. Não roda, não roda. Anda, ciba, chega primeiro, ciba. Diniz. Vamos lá, Tiago. Anima de lá, Tiago. Tira, tira. Tira, Diniz. Acabou. Fonso. Vai já, vai já, vai já. O canto. Está bem, mas o canto, o canto. Estás cansado, mas está aí. Não estou cansado. Olha, olha. Feche a função da baliza. Estás aí lá, fecha bem. Tira, tira. Sobe, sobe. Sobe a marcar. Sobe lá. Sobe. Calma, Vinagro. Vai sozinho, Vinagro. Baixa, Vinagro. Ah, Vinagro. Te calhar esta bola, Vinagro. Vai lá, Vinagro. Pedro, fecha dentro, Pedro. É o que está acontecendo. São os dois lá na frente agora. São dois potentes. É o que está acontecendo. Estamos ao outro vídeo mais que está nos dois. O que acontece? Nós estamos atrás de um lugar que está aí. Estão o quê? Estão ali, estão sentados com dois. Nós estamos para o outro. Ou assim, deixaram ali. Xuxa. São dois, um cara. São dois, um cara. SHO. SORES. Tira, mano, vai. É o que está acontecendo. Não, você não sabe. 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 Tira, mano. Tira, mano. Tira, mano. Tira, mano. Tira, mano. Apoia, apoia. Isso não é nada, isso não é nada. Isso não é nada. Tira no cimento, tira no cimento. Tira no cimento, tira no cimento, tira no cimento. Tira no cimento, tira no cimento, tira no cimento. Tira no cimento, tira no cimento. Tira no cimento, tira no cimento. Tira no cimento. Tira no cimento, 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 tira no cimento, tira no cimento. Fogo... Eu vou ver o que aqui não tem que fazer pés de bicicleta! Boa, rapido! Boa, rapido, rapido! Boa, rapido, rapido! Boa! Boa, rapido! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! O 2 e o 4 deles. O 2 e o 4 deles. O 2 e o 4 deles. Eles falam do outro lado do direito. Então vão ao Viegas e o Achoca e o Toma. Os Almeida e os dois passam também. E o Dito está ali. Cante-se dos dois. Traz a comer os dois. O Ináculo. Bora. O Ináculo está a fazer. Pensa ao meu direito. Como é que está no direito? Pesa, pesa, pesa Pesa, pesa Pesa Bora, bora, bora Bora É o que? Baixa Basta Pesa 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 Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoras e 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 senhores. Boa, pessoal, bora, bora. Desculpe, vou botar a cabeça, bora. Boa, bora lá, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, bora lá. Boa tarde, senhoras e senhores. 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 Boa tarde, bora. Boa tarde, bora. Cuidado. Taca a bola. Sai! Sai! Não pode. Calma, calma. Ei, ei. Joga lá, olha aqui. Na frente, na frente, na frente. Homem, vem jogado. Pede, Carlos. Pede, Carlos. Só. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Ganha. 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 Olha, passa a ficar. Opa. 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 Boa, Fernandes, bora lá! Tira! Tira essa bola! Corredor! Atacame! Corredor! Corredor! Segura! Segura! Fala com ele! Vem chegar! Está bem? Continua! Continua! Está bem! É mais forte! Vem por dentro, Piegas! Aí não vais fazer nada! Por dentro, Piegas! Não roda aqui nisto! Não roda! Vem! Está lá, Davos! Está aqui a meter, está a meter a joga aqui! Está, está! Pedro! Pedro! Atenção à linha da defesa! Estás sempre a ficar, olha! Estás a ficar atrás sempre! Piegas! Piegas! Vai lá junto ao Carlos! Anda! Diogo, vai em quanto tempo? O Bicão! Dobos! Vira de dentro! Ofereço-te ao jogo! Ofereço-te ao jogo! Gabi, fecha mais! Fecha mais, Gabi! Bola no maio não! João! Bola no maio não! Vamos a ver... Onde é que ela vai! Na frente! Está bem! Duolta, abre! É... A Bíblia! A Bíblia! Estou bom! Vamos, vamos! Fai seu diníche! Fai seu diníche! Fai seu diníche! A Bíblia! A Bíblia! Abraça Aho Batista Calma! Batista esta foi boa A outra é Diníche! Diníche Pedro! Espera! Espera! Pedro! Esquerda! Pedro! Esquerda! Diniz! 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 Solta! Solta no pé! Segura! Segura a bola! Joga! Fecha a adi! Fecha a adi! Bora! Segura! Está a chora! Está a chora! Leva! Leva! Já duvidou! Já duvidou! Fecha a adi! Adi, fecha! Adi, fecha lá! Na linha do Tiago! Venha! Vem aí! João, vai lá fazer gol de cabeça da área! Vai lá na área, Tiago! Não sai a jogar, só preciso! Logar lateral para o estilo de esgada é para ser chegado! Ok! Está bom! Está bom! A falta acabou! Não, não, não! Sai a jogar! Sai a jogar! Sai a jogar! É a marcação! Vem aí! Estão de olhar para lá! Vem ali! Vem mais perto, João! Aí, aí, aí! Olha! Vem mais perto, cara! Isso! Bora lá, Tiago! Tiago, dama! Roda! Roda! É a primeira bola! Pede o bom, Tiago! Aí, para a frente, vem para a frente! Sempre para a frente! Já foi, já foi! Divisciano, volta! Vamos! Calma, calma! Vamos lá! Batem a garota de mão do Big Cup! Agora! 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 Vem daqui, o Viante! Vem daqui, o Viante! Não sai! Vai! Branca aqui! Oh, mãe! Tira! Tira! Perda, perda, André! Ganha, João! Com boa ordem! Muito vai, Adi! Muito vai, Adi! Vai, Zimba! Vai, Zé Guel! Aplausos Para! Bala, Adi! Êêêêê! Adão! 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 Adão, Adão! João, João! Não vai, Miguel, não pinta-se a, né? Não vai, Miguel. Não vai, Miguel, não vai, vintar, né? Não vai, Miguel. Centro? Simão, pra centro, de cá. Simão, pra centro. Não vai, Tiago. Simão. Tiago, a bola febre. Olha, olha lá que vencei. Bora, bora. Acabei, acabei, acabei. Olha, João. Tiago. Quando eles forem bater, baixem. Agora, baixem. Baixem um. Estaca a bola e um baixem. Simão, baixem. Simão, baixem. Vai. Primeira função é fechada aqui. Está bem, está bem, Adi. Adi, Adi volta. Olha, olha a pesa, Pedro. Irmão, irmão, homem. Baixa, Adi. Adi, Adi, vai. Eles são Adi, fecha Adi, fecha Adi. Fecha Adi, vai. Sai da boliza. Afinal. Ali, родa. Para o pelo, tem que voltar. Adi. Adi. Are you on the show? Ficou? Ficou do jogo. Bora. Primeira bola. Atacar a bola deste lado. Atacar a bola deste lado. Um, dois. Vai. Atacar. Calma. Baixa. E vai. Deixa fazer. Joga. Joga. Que manda alarme. Que manda alarme. Resposta. Resposta. Olha aqui dois pedidos que quer. Eu vou acreditar. Boa, duro. Se não, cá, cá. Dá o André, vem cá. Não, espera. Cade-se, irmão. Manda, Piana. Manda. Mais alto. Baixa, agora. Chega. Mais alto. Chega. Mais alto. Vira. Vira. Muito bom. Muito bom, irmão. Na frente. Não passa. Não passa. Não passa. Já foi. Apenas três. E vai. O Timão baixo fez-me acompanhar a linha dele. Não conseguiu atrás. Vem para lá. Vem para lá. Fiz-te acompanhar a linha do Timão. Ora a tua marcação. Bora, João. Baixa, João. A bola tem que sair daí, caralho! A bola tem que sair daí! A bola tem que sair daí, caralho! 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 Hoje lá tem que sair daí, caralho... É... A bola tem que sair daí, caralho! A bola tem que sair daí, caralho! A gente se fragar aqui e sair daí! Caralho, não conseguem ler o jogo, pá. Caralho, não conseguem ler o jogo. 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 Caralho, não conseguem ler o jogo.